Bom, assim não pode ser um pouco É que se é frio? É que parece Deixado Montes e sierras Sin unha seta Com unha chalombro Cruzando Llevo em espalda No chistes llenos Verde camis Verde o sol Verde a pamis E moro Verde as bordes Nada é peito Solito e pobre, assim é minha vida, o dia em dias de lejos do mundo Se está ardente, com lluvia o viento, nada me ataca, me volvendo Que duro o lecho, derrama e pacto, paso las noches, me derro o sol Se está ardente, com lluvia o viento, nada me ataca, me derro o sol Solito e pobre, assim é minha vida, o dia em dias de lejos do mundo Bravo!